Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados e sem energia, né? Acabou a eletricidade no final do episódio passado, o bagulho tá louco, diminuí aqui a velocidade aqui, preciso pensar no que vou fazer, galera, tá? Não tá legal o rumo que tá tomando essa base aqui, pra dar ruim e degringolar de uma vez aqui, tá dois palitos. Então vamos lá, vamos começar resolvendo o problema da eletricidade, eu tenho água, eu nem tenho água aqui, tá vendo? Tô com um problema, ah tá, eu vou fazer o seguinte, vamos puxar essa água pra ela passar direto, se eu colocar uma ponte aqui, a prioridade é da saída do cano aqui, E a prioridade, peraí, cadê o cano daqui? Ah tá, ok, peraí, a ponte tá aqui e aí o cano tá saindo pra trás e tá jogando pra cá Então a prioridade é desse cano aqui, então se eu jogar esse cano um bloco pra cá e colocar, nem precisava, colocar essa ponte aqui E eu consigo fazer a água passar direto e quando a água estiver saindo daqui, só que aí vai fazer com que os reservatórios encham E eu não vou ter pra onde mandar essa água depois, não, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, beleza É, vamos lá, por enquanto vamos desabilitar aqui as incubadoras porque eu preciso dessa energia aí, vou precisar dessa energia Quem tá com fome é o Leandro, tira o traje Leandro, aí beleza, o que ele tá indo buscar a proposta? Inventa coquinho, que chique É, vamos lá, vamos construir aqui mais uns três rodinhas de duplicante e puxar pra cá, né, vamos colocar, vamos ligar isso aqui de volta Que eu vou precisar dessa energia, liga isso aqui de volta, Leandro Mondini tá com fome, será que dá tempo dele comer? Vamos aumentar, subir aqui, não dá, não dá, não tem comida Ó, o Mauro estressou ainda, mano, sacanagem, velho, consumíveis aqui, vamos liberar aqui pro Leandro comer alguma coisa Eu tenho disponível, aí lagar fruta mesmo, mano, comer crua mesmo, já tá tudo zoado mesmo Tá, vamos tentar resolver essas coisas nesse episódio aqui, mano, eu não aguento mais Vamos lá, constrói aqui, quem tá morrendo de fome é o Leandro Ok, vai sair mais comida aqui, comida crua, eles vão construir essa parte O João já tá correndo ali, já tem um pouco de hidrogênio aqui Eu desliguei aqui por enquanto, né, depois eu ligo de volta Pode tirar esse ovo aqui E já põe mais um ovo de dry quando tiver Vai gente, constrói rápido aí É sério que a Valentina tá querendo estressar de novo? Não é possível? Não, não tá não Rapaz, que susto que eu tomei agora Tá, vamos colocar tudo na sub-9 aqui Pra eles gerar energia Beleza Aqui, por enquanto, como não tem hidrogênio suficiente Eu poderia desligar isso aqui por enquanto, né Desconectar essa bomba aqui que ela tá puxando à toa aqui, ó Desconectar essa bomba aqui Porque eu preciso voltar a puxar a água aqui Olha lá, é isso aqui que eu queria Criar esse bypass aqui, ó Porque aí a prioridade fica sendo da saída da refinaria Só que fazendo desse jeito que eu fiz Eu vou encher os reservatórios, né E o certo era eu ter passado direto E a saída disso aqui vir pra cá E cair nesse cara aqui, ó Pra ter o buffer da refinaria, né E não o buffer ao contra Mas beleza, só pra liberar a água aí pra gente de volta E por falar em liberar a água Tem uma água aqui em cima Isso aqui tá ativo, tá ativo ainda Se não soltava essa água lá pra baixo Mesmo ela quente Tá, aqui eles conseguem gerar energia E eu preciso começar a pensar nisso aqui, né Vamos lá, vamos desconstruir essa bagaça toda aqui Estruturas Vamos lá Desconstruir tudo isso aqui Isso aqui E isso aqui Deixa as escadas pra eu poder me movimentar lá por cima, né Escava essa área aqui Sub 9 Vai Bora Será que dá pra acelerar? Acho que dá, né Vamos lá, vamos acelerar Eu acho que eu tenho bastante enxofre aí pra me manter por um tempo Se os duplicantes correm ali pra repor minha água Aí, ó A água já tá voltando Beleza, quando chegar uma quantidade razoável aqui de hidrogênio Eu desligo aqui as rodinhas de duplicante Enquanto eu quero focar nessa área aqui Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer no mesmo esquema que eu fiz Essa escada de cima sai, né Porque eu quero dar uma mudada Eu quero fazer exatamente igual Tá pensando num outro jeito Porque deixando o compactador microbiano na parte do meio de cima Atrapalha os autocoletor E aí fica ruim Não tá legal Porque se cada autocoletor tá alimentando um compactador microbiano Então não tem necessidade Não tem necessidade de eles ficarem no meio Eles podem ficar separados Igual fica do outro lado Ok, voltaram a cozinhar Mas tá faltando energia mesmo assim Como é que tá aqui? Hidrogênio e a água Tá, gente Só correr na rodinha aí pra voltar a fazer hidrogênio Por enquanto eles comem lagafruta crua mesmo Cada um com seus problemas Tá baixando o estresse, Valentina? Ai, meu Deus Tá subindo o estresse Tá ensopada Onde ela pisou, mano? Acho que pisou aqui, ó Sexo aqui Aqui eles não tão vindo mais Beleza? Aqui tá tudo ok A única pessoa que não pode estressar É a que tá mais estressada Vamos girar energia, vai Girar energia Eles desconstruíram Essa bagaça aqui Aí, é isso que eu quero É isso aqui que eu quero É essa produção que eu quero de volta Tem água o suficiente Tá vindo água, beleza Ok, essa água tá vindo fria, né? É, 7 graus Mas tá bom Não tem problema É bom que dá uma esfriada aqui, ó Tá vendo? Ela tá trocando a temperatura aqui, ó Então não tem problema Não é de todo ruim, não O quanto já tem aqui? 1 quilo quase Acho que já dá pra conectar isso aqui de volta, né? Vamos ver Pode voltar aqui pra subir 9 Vamos esperar mais um pouquinho A bateria encher Dá um pouquinho Mais um pouquinho E vai Pronto Será que vai dar aqui agora? Tem bastante água? Então, faltou o bypass da água aqui, né? Faltou esse detalhezinho aqui, ó Tudo bem Usar água quente, ó Que nem agora, tá vendo? Prioridade é do Né? Da saída da refinaria A água tá passando aqui Porque ela tá entrando na refinaria de novo Sem problema Mas faltou esse bypass aí Pra água Pra não faltar água aqui, ó Pra não parar de produzir hidrogênio Manter isso aqui funcionando Aí, agora eu ponho na 9 aqui, ó E aí, beleza Eles podem correr de vez em quando agora Porque o mais importante era voltar A subir essa pressão de hidrogênio aqui, ó Já tá feito Então, acho que agora dá pra manter Agora Vamos continuar escavando isso aqui 4 de altura E eles perderam Eu não mandei desconstruir a escada de baixo, mano Era a escada de cima só Vai, constrói aqui Tô vendo que eu vou matar mais uns bichos aqui, hein? Mata esse cara aqui Mata esse cara aqui Mata essa mocura A gente tá precisando de comida de novo Comidinha que não vai, viu? Difícil aqui essa comida Beleza, consegui manter aqui o fluxo de água Esse que é o importante Se eu manter o fluxo de água Eu mantenho o fluxo de hidrogênio E fica tudo certo Os tímpanos aqui já não estouram mais E a Valentina vai estressar Puta merda Como é que pode um negócio desse, mano? Como é que a Valentina conseguiu estressar ainda, bicho? Não é possível um negócio desse Não é possível Aí vai sair mais laga-fruta Eu vou tirar aqui dos consumíveis a laga-fruta crua Pronto Pra essa galera poder cozinhar, né? Tem que botar esse povo pra trabalhar, pô Aí, obrigado Tirar aqui Vou deixar essa tubulação aqui Pode ser que eu use depois ela pra fazer alguma coisa Então vamos lá Vamos começar a delinear Vou diminuir a velocidade O estresse baixou A comida tá ok Vamos lá Agora é hora de planejamento Planejamento Vocês gostam de ver o planejamento? Então Vamos planejar, então Eu quero fazer nessa área aqui A minha área de cozinha e refeitório Tá, beleza Isso eu já tinha falado Só que eu não quero fazer exatamente igual Eu tô fazendo na outra base Vai ficar parecido Por quê? Porque eu acho que não valeu a pena colocar E fazer assim, ó Porque lá na base eu fiz dessa maneira Eu coloquei os dois compactadores assim, ó Mas só pra termos de medida, né? Aqui na parte de baixo dos computadores Dos compactadores vai ficar O resfriador aquático, né? Então Se eu for fazer Eu não quero mais fazer o resfriador aquático Totalmente fechado Porque aí eu não consigo automatizar direito ele Então eu vou colocar assim, ó Dessa forma Tá, aqui a gente tem um começo Vamos tirar esse bloco aqui Pra eles poderem entrar lá dentro e construir Deixa eu puxar a escada aqui Tá Primeira parte, ok Então eu não quero mais fazer isso aqui E aí o que eu posso colocar aqui em cima Se eu não vou colocar isso aqui Uma estrutura Eu posso fazer uma sala de recriação O que eu posso... Ó, aqui embaixo vai ser quente Vai ser quente aqui Por causa do resfriador aquático A gente poderia... Uma banheira? A gente podia colocar a sauna, mano A sauna, cara A sauna, ela solta líquido A sauna, ela é tipo uma turbina mais fraca Mas o problema é Como é que a gente vai bombear Esse é o problema, né? Como é que a gente vai bombear? Eu teria que aumentar mais um de espaço Pros dois lados Pra ter espaço pra uma bomba De aço lá dentro Pra bombear esse vapor E puxar... Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso agora Então eu vou aumentar Mais um de espaço pra cá Mas aí eu acho que eu não consigo Colocar os coletores Pra coletar, né? Se eu aumentar mais um de espaço Pros dois lados Ó, por quê? O que acontece? Eu preciso que o coletor É aqui? É Se eu colocar o coletor aqui Dá, ó Mas aí é onde eu ponho o fogão Não, tá Esse coletor aqui Ele vai pegar a comida do chão Esse coletor aqui Então esses dois coletores São pra pegar a comida do chão Eu posso pôr em qualquer lugar Nessa área aqui O fogão, né? O fogão a lenha A lenha é o fogão a gás E... Esse bloco aqui sai Desmontar Então aqui seria a minha área De resfriamento, né? Eu posso pôr o fogão Aqui no chão Sem problema Vamos lá Vamos começar as medições aqui Pera aí Antes de começar as medições A comida vai ficar aqui, ó Esses dois blocos aqui Mais esses dois blocos Pra dar a altura da porta A porta vai aqui Esse cara aqui Ele chega lá, ó Então mesmo se eu fechar aqui Eles dois conseguem pegar a comida lá Beleza A saída de logística aqui Certo? Ok Esses dois conseguem pegar os ingredientes Pra jogar no local certo Então eu posso pôr o fogão Churrasqueira Do lado aqui da produção de comida Pode ser Eu poderia até dar um espaço Porque aí Se eu quisesse descer Pra fazer refeitório Na parte de baixo Também dá Né? O duplicante pega a comida E desce Um aqui E um aqui E ainda me dá espaço Ainda pra eu colocar aqui O fogão Eu já tenho? Já é possível? Não, ainda não é possível Mas aqui cabe o fogão Beleza Esse cara aqui Ele entrega Esse aqui é o responsável Por entregar ingredientes Eu tenho que levantar O fogão um de altura Eu acho Sabe por quê? Porque eu tenho que colocar outro aqui Que alcança os itens que estão no fogão E na... Mas não alcance os ingredientes A comida E esse aqui de baixo Aqui não pode alcançar A saída da comida Aqui dentro Não precisa de mais nada Se eu colocar um bloco aqui Esse cara consegue pegá-la na diagonal Acho que sim, né? Sim Ele vem aqui Aqui e pega aqui, ó Porque eu vou precisar desse airlock Não pode esquecer Tá? Por enquanto Isso aqui não vai aqui não Porque eu preciso colocar Um esvaziador de garrafa aqui E aqui já pra Começar a brincar aqui nessa parte Já estamos começando a chegar Em algum lugar aqui Só que Se eu colocar esse cara Ah, putz Pior que Deixa eu ver Comida tá ok Estresse tá baixo Beleza Então estamos conseguindo controlar bem Aqui a situação É que eu tô em processo de criação, né? É... Tá, aqui eu posso depois descer Pra fazer refeitório Mas também posso fazer o refeitório Nessa lateral que sobra Porque vai sobrar bastante espaço Como é que tá a pesquisa aqui, Jana? Faz essa pesquisa aqui Deixa eu liberar aqui Não, eu não tenho energia pra isso Tá, é Eu tô conseguindo manter a energia aí Aos trancos Eu vou ter que liberar o O dreco aqui, mano Pra... Eu preciso Preciso colocar esses ovos aqui Pra chocar Não tem jeito 86% Os 46% Talvez já vai sair mais um ovo aqui 61% Não dá pra ficar brincando com isso, não Talvez não seja uma Uma má ideia Como eu tenho água Talvez não seja uma má ideia Como é só uma plantação de trigo das neves Não tem jeito, tá? Pra eu ter o... O fruto de seda Eu vou ter que ir pro Asteróide Ainda não liberei É, não dá pra ver ainda Mas ele tá aqui em volta Em algum lugar Eu vou ter que ir pro Asteróide 2, né? Que é aquele que ia com o teleportador Mas a gente não tem teleportador Nessa série Peraí, deixa eu tirar o fogão daqui Que eu acho que não vai dar certo Ó, não deu, ó Ele não pegou Onde eu queria Se eu colocar aqui Ele também não pega Aqui ele até pega E se eu colocar ele aqui Embaixo Deixa eu colocar ele aqui É, mas aí como é que eu vou espalhar ele pra pegar? Não, não, não Não tá dando certo Não tá dando certo Tá faltando um de altura aqui, ó Pra isso aqui funcionar E talvez se construir esse bloco aqui Talvez nem dê de maneira nenhuma Teria que ficar aqui, ele, ó Teria que ficar nessa posição Já pra pôr duas saunas aqui, na verdade, né? Agora com esse tamanho que ficou aqui Uma sauna aqui e outra aqui, ó Entra vapor e sai água Vamos fazer de minério ou de ferro? Melhor fazer de alumínio Caramba, deletar o calor da refinaria com a sauna Vai ficar bonito, hein? Vou tirar esse cara daqui Vamos ver Aqui ele não pega Aqui ele não pega Ele pegaria aqui Pra ele pegar aqui Eu teria que subir mais um de altura à cozinha É isso que eu tenho que fazer Mas aí os duplicantes também não entram, né? Como é que eu vou fazer pra manter essa altura aqui? Deixa eu pensar Eu tenho material pra fazer o resfriador aquático? De aço? Tenho Então o resfriador aquático é aqui, ó Resfriador aquático é aqui, certo? Aí fora o resfriador aquático Eu vou ter aqui dentro o quê? Uma bomba Uma bomba de aço Que vai aguentar a temperatura aqui dentro Essa é a minha ideia Dá pra pôr duas? Não Porque esse lado aqui eu preciso pôr outras coisas Eu preciso pôr a saída Preciso pôr um monte de coisa desse lado aqui, ó Preciso fazer isso aqui, ó Preciso pôr esse cara Preciso pôr uma saída de líquido Pra devolver a água que vai cair Assim Aí o cano Se eu fizesse ao contrário Desmontasse esse aqui E aí colocasse esse bloco embaixo Aí ele volta a conseguir pegar aqui Tá, mas aí o airlock tá no lugar errado, né? O airlock tem que ficar dentro da porta O airlock é dentro da porta Nada a ver o que eu tô fazendo aqui Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver Parou, parou, parou Desconstrui as portas A parte do encanamento tá certa É isso aqui que eu quero, o encanamento Essa diagonal aqui que eu tenho que manter, ó Aí esse bloco vem pra cá E essa diagonal mantém Não, esse bloco aqui não pode ficar aqui, né? Ô, mano, tá difícil aqui, viu? Se eu descer isso aqui, um bloco de altura Tá, mas eu tenho que ficar na mesma altura da comida Não, isso aqui tá errado Eu tenho que ficar na mesma altura da comida Né? Pro duplicante conseguir alcançar Ele tem que ficar em pé aqui, ó E ele consegue pegar a comida nessa distância Se eu colocar esse bloco aqui Ele já não pega mais Se eu colocar esse cara aqui Eu não consigo colocar a churrasqueira E o... não, se eu levantar ele assim Não, não dá A churrasqueira tem três de tamanho Ele tem que ficar acima da churrasqueira Essa puxada pra lateral aqui É o que tá me lascando Que eu não consigo fazer igual que fez na outra base Que é aproveitar essa diagonal aqui, ó Eu não consigo chegar nessa diagonal Porque de qualquer forma, ó Isso aqui é o padrão, ó Essa porta tem que ficar aqui E essa porta tem que ficar aqui O que eu não tô conseguindo manter aqui É o airlock E eu não posso aumentar essa distância aqui Dessa porta Tirar esse salto coletor Se eu subir tudo mais num de altura Eu consigo tirar esse bloco É, o problema é exatamente esse O problema é que a gota Ela fica em cima da porta Então os duplicantes Eles têm que chegar andando aqui É, o que... Eu vou explicar pra vocês O que que tá acontecendo aqui Do porquê que eu tô me enrolando É porque quando eu faço o outro Esse meio aqui Ele é menor Esse meio aqui Ele é menor Se eu descer o alto coletor Não dá Eu teria que subir aqui Um de altura Aqui em cima do... Peraí, vou pensar Só pra vocês entenderem Eu preciso que esse alto coletor aqui Eu preciso que ele supra O fogão E o forno Se eu deitar esse cara aqui Assim O fogão, o forno E o... O compactador microbiano Eu preciso que ele supra Essas três estruturas Se eu colocar ele no chão Eu não consigo mais suprir Os três Esse é o problema Eu tenho que deixar ele pelo menos Com dois de altura De distância do chão Pra que ele consiga pegar o fogão Se eu colocar ele aqui Eu consigo pôr o fogão embaixo Sim Mas... Será que ele alcança? Talvez aqui, hein? Talvez a solução é aqui Talvez seja isso aqui Porque aí fica um bloco aqui E um bloco aqui Mas a gente tinha feito isso Não tinha? Ele não alcança ali Eu acho que ele não pega ali Se eu tampar esse bloco aqui Vamos ver Construir aqui, por favor E eu já tenho que preparar A puxada do... Do etanol aqui, né? Tem que levar o etanol pra lá, pô O etanol aqui vai me atrapalhar Deixa eu até secar Aqui Nos duplicantes Vamos molhar o pé E desmontar esse cara aqui É isso Ele pisou no etanol Em vez de chegar secando De contável Aí aqui eu vou colocar a bomba já Pra puxar Pode ser de alumínio mesmo Não tem problema Essa bomba Ela vai puxar esse etanol por aqui E vai subir pra cá E vai entrar aqui com uma ponte Sem problema Isso aqui é isso aqui mesmo É líquido e certo Isso aqui é assim Não tem jeito Tá? Aí aqui Essa ponte vem pra cá Tá? Precisa de cabos de automação aqui Ligando esse cara aqui Esse aqui vai puxar os tubos O que que eu preciso aqui? Eu preciso manter um giro, né? Eu preciso manter um giro aqui Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar essa tubulação aqui Ela tem que passar direto pelos dois Aí eu posso ou jogar o vapor excedente aqui de volta E com isso eu vou ficar gastando eletricidade o tempo todo Né? Ou eu faço um loop Mas só que esse loop aqui A partir desse ponto aqui Ele é com tubos radiadores Que eu não pesquisei ainda Muito bom, Marcelo Aí sim Aí você tá jogando o fino Quanto falta pros tubos radiadores aqui? É uma pesquisa rápida Aqui, ó Faz essa aqui primeiro Que ela é mais importante E aí essa tubulação aqui Ela vai ter uma ponte aqui Que vai dar prioridade Aqui E aqui eu vou fazer, né? Um loop de vapor Que vai ficar girando aqui Vai ficar girando sem parar Mantendo tudo aquecido Será que vai ter calor o suficiente Pra manter esse vapor? E se não tiver? Como é que eu faço pra manter esse vapor? Tô chutando alto aqui? Fazendo isso? Será? Vamos descobrir Se der errado A gente vai saber rapidinho Aí esse cano aqui Leva a água de volta pra cá Assim Mas esse resfriador Será que esse resfriador aquático Vai dar conta, mano? De aquecer essa parada toda? Ah, ele alcança Ele alcança Perfeito Então vamos lá Continuando aqui Oh, demorei, hein? Aí vai ficar Esse cara vai pra cá Aí aqui do lado Vai ter o fogão O fogão Ele tem Vai ter a porta aqui Vai ter três de altura Será que ele alcança lá? Acho que alcança sim, hein? O fogão vai ter três de altura aqui E aqui vai ter o outro autocoletor Que não consegue pegar os ingredientes Mas ele consegue pegar tudo Que sai daqui É isso aqui, ó Aqui tem que colocar um Desvaziador de garrafa E começar essa puxada aqui De energia Como é que tá meu? Ah, tá difícil manter esse hidrogênio, hein? Tá difícil manter esse hidrogênio, hein? Mas consegue, eles conseguem Pega esse fio aqui Que não tá Sendo usado pra nada Só usa pro DJ Boy Só pra dar uma puxada Só nesse etanol aqui Que eu preciso dele pra Baixar a temperatura aqui Já não tá pesquisando Tá pesquisando já o tubo Eu acho que isso aqui não vai dar certo, mano Acho que isso aqui não vai dar certo Eu preciso fazer A puxada do vapor tá certa O erro aqui É eu acreditar que Esse resfriador aquático Vai conseguir manter Isso aqui Porque a água Vai sair água Vai sair água da sauna E a água Ela vai dropar A temperatura disso aqui De uma vez E eu tô confiando demais nisso aqui Tô confiando muito nisso aqui Então vamos fazer o seguinte Se eu colocar uma saída de gás aqui Aqui não adianta Porque aí eu precisaria de mais de 2kg Porque eu não vou deixar só um pouquinho de água aqui Posso até deixar Mas esse vapor vai ficar girando aqui Putz, eu tô arriscando Tô jogando alto, tá? Tô arriscando o altíssimo Se não der certo A gente vai descobrir depois E dá pra pôr duas portas, né? Três de distância O fogão O fogão aqui Aí a porta com três de distância Aqui Esse cara consegue pegar Ele consegue E aqui Talvez eu possa puxar Né? Minha reta aqui Vou ter que tirar essa plantação daqui E passar ela pra outro lugar Nasceu outro dreco, hein? Aí eu gostei de ver 71% Ele já deve tá aqui Tá aqui já Quanto caniço eu tenho? Não tenho nada de caniço? Nada de caniço? Como assim? Eu não tô gastando? Zero de caniço? Mas peraí Tem uma coisa errada Nessa conta aí Não tá fechando essa conta Eu não tô gastando caniço Tem esse caniço dentro da Ah É, tem dois trajes desgastados aqui Aqui tem mais um Aqui tem nada E aqui tem duas fibras de caniço Vaziar a armazenagem Porque você tá segurando Essas fibras de caniço aí Pra quê? Eu vou trazer pra cá É... Petróleo Eu vou usar petróleo Dá pra fazer uma bolinha De 300 gramas aqui De petróleo Água é muito pouco Água é 32 gramas Só que eu posso chegar Nesse petróleo Eu tenho que vir por aqui, ó Desconstrói aqui E... Vai E aqui Seca Vamos acelerar essa parte aqui Aí pronto Tão secando já Isso vai me dar Algumas garrafinhas de petróleo Estresse 57% Tá tendo um loop aqui na energia O que que tá acontecendo? Não, não Não tá ligado em nada Tá, não tá ligado em nada Que isso aqui eu uso Pra fazer a pesquisa Espacial Espacial não Pesquisa de materiais Essa escada aqui Já pode sair Esse cara eu consigo pegar Toda a comida E tem que dar pra esse Esse aqui tem que entregar Onde esse aqui não entrega Provavelmente aqui, ó Em cima do Compactador microbiano Um aqui E o outro lado Outro lado Este entrega ingredientes E esse puxa E esse puxa A comida pronta Pra cá Então aqui vai um carregador De transporte E aqui vai outro Assim Alcança E alcança É isso que eu quero Mais um compactador aqui Então como aqui agora Só vem água O que que tá acontecendo aqui? Esse cara aqui Pra ele deixar passar Mesmo que seja só água É... Ele tem que tá com eletricidade Nel, se eu não me engano Se ele tiver sem eletricidade Se faltar eletricidade Ele não deixa a água passar Deixa eu ver um outro lugar Pra plantar essas lagafrutas aqui Seria um bom lugar Trocar aí o ponto de plantio Porque ali já começou A me atrapalhar Já aproveitar Que já tem uns Bloquinhos aqui, ó Tenho 500 toneladas De faz aqui Já vou começar a pensar Já nessa puxada Metei uma cópia aqui De... Pra ter uma ideia de tamanho Só estruturas Pra gente não se perder Apesar que esse tamanho aqui Tá errado, né? Esse tamanho não é o tamanho ideal Tá com quantos tamanhos Isso aqui? Tá tudo errado Tá com... 83 Poderia ser 96 Então nem vale a pena Copiar não Que eu faço outro A última coisa que eu vou fazer aqui Vai ser jogar a bolinha de petróleo, tá? Pra não perder tempo Vamos priorizar aqui agora A parte da limpeza aqui De material Pra não ficar me atrapalhando Esse monte de coisa aqui Estresse baixou pra 57 Estamos abaixo de 60% de estresse A gente faz uns 100 ciclos Que a gente não fica Abaixo de 60% O importante é isso aqui, ó DRECO 86% pra botar o ovo Tá? Então não tem jeito A gente tá no aguardo do caniço, tá? Então, tipo Fazer aqui essa parte aqui É... É ok, né? Pra investir o tempo aqui Fazendo essa parte aqui A velocidade tá lenta Porque eu tô desenvolvendo, né? Eu não vou ficar pensando, né? Gastando comida Gastando recursos Enquanto eu tô pensando Não vale a pena Aí, beleza Tudo certo aqui Eu coloco tudo Coletar somente Sub-10 Dos dois lados E aí eu ponho esses duplicantes Pra limpar aqui Toda essa área aqui Assim E aí eu dou um K10 Aqui agora no chão E acelero o jogo Vamos lá Vamos deixar eles limpar isso aqui Rapidão Rapidinho eles limpam aqui Manter essas portas aqui abertas Prontinho Limparam tudo já Aqui eu já posso colocar isso aqui Sub-9 Se eu quiser limpar mais alguma coisa Já tenho dois Preparados já Pra fazer limpeza Estresse subiu pra 65% É claro, né? Eu tenho que tomar cuidado Com essas lagalartas aqui Uma tá com 150 anos De... 18 anos de idade A outra tá com 16 Então tá beleza Né? Se eu estivesse perto de morrer aí Eu podia me encrencar Vamos lá Voltar a baixar a velocidade aqui Acho que é isso aqui Acho que é isso aqui mesmo A minha preocupação é se Se a sauna vai dar conta A gente ainda terminou a pesquisa? Terminou, pô Então já faz o fogão agora Pra gente poder finalizar o layout Cadê o fogãozinho? Tá aqui É A água aqui Ela já tá separada já Só que como eu falei O bypass deveria ser do lado inverso, né? Mas ok Colocar esse povo pra girar a rodinha Aí, vai Faz energia aí, mano Faz energia, meu povo Vou ter que cortar de novo Essa tubulação aqui, mano Quando eu tô já na conquista? Deixa eu ver aqui Como é que tá essa conquista aqui É... Resumo da colônia Deixa eu ver aqui Quanto é que tá Estamos a... Na metade Né? Um pouco mais na metade Pra gente poder liberar Outras fontes de energia aí A gente chega lá Não tem problema não Ciclo 185 Lá pro ciclo 230 250 Acho que a gente completa O super sustentável E aí já pode liberar As outras fontes de energia Tá, vamos lá Então se eu posso Fazer já Os tubos radiadores É... O ideal era que fosse de aço Né? Eu gastei todo o aço Não é possível? Não é possível Cadê meu aço? Peraí, tem alguma coisa errada Eu construí de aço Alguma coisa aqui Que não deveria Alumínio Minério de alumínio 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 Ué, eu construí alguma coisa Que não deveria de aço Porque eu tinha 1700 kg de aço A bomba foi construída Tá certo O etanol já chegou aqui Ó, na tubulação Eu posso até remover a ponte Aqui, não tem problema Tá, fluxo de água Voltou ao normal Vamos voltar aqui ao normal A produção de energia Beleza O estresse subiu pra 75% Tem um ovo de doçouro aqui Não sei nem como Eu botou esse ovo Porque a chance de botar Ovo de doçouro É de 3% Ó, tem mais ovo de lagalarta Aqui dentro Então não precisa me preocupar Tenho 3 ovos de lagalarta Tem uma pequenininha aqui Que eu poderia laçar ela Eu vou pôr sub 10 aqui Pra construir essa área Por quê? Porque eu quero saber Onde tá meu aço Quero saber onde tá meu aço Vamos acelerar aqui Quero descobrir Onde é que vai parar o meu aço Vou construir isso aqui rapidinho Então não vamos fazer as saunas Porque não tem A parte da bomba Que eu já poderia até fechar Né? Beleza O resfriador aquático conseguiram construir Tá ok Seria o mais importante aí A sauna gasta pouquíssima energia Ela gasta 60 watts Então aqui toda vez que estiver Acima de menos 20 liga Perfeito Menos 18 na verdade Poderia até colocar Duas placas de condução térmica Aqui né? Só que aí ia transmitir Essa temperatura Não, deixa assim Assim tá bom O ideal Seria o cloro Né? Baixa a condutividade Vai trazer o cloro pra cá Não é uma coisa fácil Tem que bombear primeiro O gás errado Fazer o airlock Bombear o gás errado Depois trazer o cloro pra cá Eu tenho Tenho cloro facinho Facinho de trazer aqui Ó Esse cloro aqui tá Pedindo pra chegar lá Né? Ou eu posso também O que? O que eu posso fazer? Eu posso trazer a barrela pra cá Né? Vai soltar um pouquinho de cloro Mas vai soltar o suficiente Pra fazer a atmosfera E a barrela fica aqui Só que eles vão levar a barrela Pra outro lugar Depois talvez Mas o importante é ficar A atmosfera de cloro Aqui dentro Isso é o que importa Se a atmosfera ficar A menos 18 A comida já tá bem congelada Ok Vamos diminuir a velocidade De novo aqui Temos um início aqui Da cozinha Dois ovos de dreco Olha lá Agora vai Dois ovos de dreco Já tem dois drecos No viveiro Devia ter três Não devia? Esse aqui tá com 2% de reprodução Foi ele que botou o ovo E esse aqui é o filhote Acabou de chegar Tá com qualquer idade Quase adulto Né? É Mas dois ciclos Ele fica adulto Esse aqui já tá com 41% Das escamas Beleza Né? A gente tem um cloro fácil de trazer Tem barrela também Então Não vai ser problema Né? Essa mucura aqui Ela vai ter que morrer Porque senão ela vai ficar Ela vai me atrapalhar depois Essa mucura tem que morrer E ok Temos um início aqui Né? Agora O que eu deveria fazer? Deixa eu pensar Eu não sei onde foi parar meu aço Né? Era o meu aço Que eu tava querendo saber Onde tá Ah aqui Voltou 450 Não sei de onde ele veio Mas ele Ele voltou Eu tô acreditando muito Que isso aqui vai dar certo Tô acreditando muito mesmo Que isso aqui vai dar certo Esse loop aqui de vapor Eu tenho que jogar um pouquinho de água aqui Mas se eu jogar água aqui O duplicante vai ter que entrar aqui Pra construir Então primeiro eu deixo ele entrar E aí eu jogo duas camadas de água aqui Né? Ou então uma camadinha de petróleo por baixo E uma de água em cima A bomba Ela não vai Não vai zoar a bomba não Não vai Eu acho Temos ainda 10 toneladas de De enxofre Vamos passar aqui A parte logística Que ela vai ser o seguinte Ela vai Melhor é fazer um Um sistema só, né? Uma passagem só Puxa aqui assim, ó Desce por aqui Eles conseguem construir O problema é que eles não conseguem construir, né? Tem que descer Tem que fazer E tal Aqui eles conseguem construir tudo assim Desce por aqui E aqui Tem que dividir em duas saídas Uma aqui E uma aqui Ó, já tá enchendo O segundo reservatório De água aqui, mano Eu tô Sinceramente Tô querendo puxar esse cara pra cá, viu? Tô querendo puxar esse cara pra cá Assim Ah, Marcelo Mas tá cheio de germes Não tem problema Não tem problema Esses germes aí Não vão fazer muita diferença E caso Isso aqui vai ser tipo Mais um backup Mesmo Porque como a prioridade é do cano Né? E essa água aqui é poluída Se tiver descendo água normal Ele vai parar De descer De trazer pra cá Essa outra água Então não vejo muito problema Nesse não Vamos construir logo Essa parte aqui Trocar mais um pouquinho De cano aqui Cano radiador Deixar essa parte aqui Inteira aqui dentro Agora eu plugo Esses dois tubos aqui Um no outro Depois cancelo Porque senão eles constroem Essa é a ideia do vapor aqui Certo? Então aqui a gente vai trazer Agora um pouco de petróleo Bruto Pode ser etanol? Não Etanol Não aguenta 80 graus aí já Já vira gás Colocar um petróleo aí Que tem um Dá pra brincar, né? Com petróleo Acho que o João Traz todas as garrafas, né? Vamos ver 10 quilos Mais um quilo Mais 72 Tá vendo? É isso que eu tô falando Ele tava aqui, mano Ele podia A não ser que deu 200 quilos As garrafas Foi isso? Não? Tá vendo? 85 quilos Não faz sentido ele ter voltado Ele poderia ter pegado Todas as garrafas Que estavam lá 60 70 30 Vai ficar um pouquinho De dióxido de carbono Aqui no canto Por isso que vai segurar aqui Mas não tem problema Esse dióxido de carbono Não vai me atrapalhar O importante é aqui, ó 13 quilos Tá bom Tá bom Tira o petróleo E agora é água Esse dióxido de carbono Provavelmente vai ser deletado Depois E agora a gente vai jogar Uma quirela de água Aqui Vai, Pedro Quanto de água? Quanto menos Mais rápido Eu vou poder usar a sauna Essa é a realidade Quanto menos Mais rápido Eu vou poder usar a sauna Opa Temos 3 drecos Agora Ali no nosso viveirinho 3 drecos Lembrando que só pode ir até 8 Deixa eu até colocar 8 aqui Que aí a segunda rodada Vem pra cá Aqui é sub 9 E aqui é 9 também Mas como é de baixo pra cima Então eles vão primeiro Colocar nesse aqui E aqui a gente vai transformar Depois em 4 viveiros Né? E depois em 8 se der Né? Então É isso aí Jogou quanto de água aqui? Tá bom Essa quantidade tá boa Chega 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 E com um pouquinho de oxigênio ali Tem problema? Tem Tem problema O que a gente pode fazer Pra resolver isso aqui? Eu posso fazer isso aqui Bloco permeável O ar Aqui e aqui Com isso eu resolvo esse problema Sub 10 Acelera Colocando esses dois blocos Sai o líquido dali E eu ponho de volta Né? Depois o bloco adiabático Vai perder talvez um pouquinho De petróleo Mas não tem problema Só pra expulsar o gás errado ali Pronto Aí ó Expulsou os dois gases errados E agora eu Faço de volta Vai cair um pouquinho de líquido No chão Provavelmente Mas que não vai atrapalhar Tá Agora a gente precisa dar energia Pra isso aqui Desmonto isso aqui Vamos fazer Como é que eu fiz aqui Os transformadores Um coladinho no outro A altura que vai ser Vai ser essa aqui Transformador aqui E outro aqui Com espaço no meio Plug isso aqui tudo Puxo um cabo Até o Pode ser de ferro Esse cabo aqui O ideal é que ele fique Só pra esses caras aqui Pior que eu Enchei de água lá agora Tá bom Aqui dentro Acho que não precisa mais nada Né Não tem problema A bomba aqui Ela ficar assim Porque depois ela vai Vai ter vapor aqui dentro Quando isso aqui Esquentar o suficiente Liga aqui Liga aqui Liga aqui E constrói Toda essa parte aqui Por favor Vamos acelerar aqui Pra fazer isso rápido Temos comida Estresse 69% Sabe o que eu poderia colocar aqui também? Poderia colocar a banheira Aqui em cima Mas eu acho que a sauna Vai ficar mais legal Opa De onde vem essa água toda aí Bicho De cima né É Veio de cima Tá Eles vão dar uma estressada boa agora Deixa só eles terminar de construir tudo Que aí eu já seco o chão Faltou uma ponte aqui Marcelo Sempre esqueça das pontes Mano Impressionante Aqui E aí já começa a secagem já Aqui e aqui Vai seca tudo Certo? Só que o resfriador aquático No momento Como é que eu vou dar conta Do resfriador aquático né? Só se eu desabilitar Talvez Mas ali é só até ele esfriar Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar Que é pra ele ligar Só quando estiver abaixo De menos 18 Por quê? Porque agora eu tenho que fazer o airlock aqui E... Tenho que trazer o cloro pra cá É bombear né Essa... Bombear essa... Essa bagaça aqui E trazer o cloro pra cá Como é que eu vou fazer isso? Primeiro as duas gotas de petróleo Sub-10 Traz pra cá Já manda pros dois já Já manda pros dois já Que aí eu controlo aqui na... Dividiu a velocidade Aquela gotinha Aquela gotinha de nada Só um... Pingou no chão? Pingou Só ti... Talvez nem precise ir do outro lado Se eu deixar vazar Olha lá Pronto Beleza Agora o que eu faço? Eu desconstruo esses dois Né? Seca o chão Seca aqui Seca aqui Eu não posso secar o chão aqui Se não seca o airlock Tá? Ele... Os duplicantes eles secam Três blocos de distância O que eles estão E os dois da lateral É... Evita dos duplicantes Ficar passando aqui agora Então já proíbe a passagem Em uma das portas Pra quê? Porque senão eles vão Remover o airlock aqui Ó Aí Tirou os dois Agora eu desconstruo Esses dois blocos aqui Sub-10 também Depois construo de volta Né? É... Ó Tá vendo? Ele parou ali ó Em cima do airlock Ó Pode dar ruim? Sim? Pode? Então tem que ficar de olho Tirou um ali Putz Tinha um cano aqui O que aconteceu? Caiu água aqui É água isso aqui? Não Não Só impressão Só É só visual Removeu Beleza Agora seca aqui Certo? Depois de secar Põe os blocos de volta Aqui já vai uma bomba grande Já Pra bombear isso aqui Em dois palitos Não vai nem ver Pode ser de... Aqui não precisa Pode ser de alumínio E já constrói os dois As duas saídas logísticas aqui Ó Uma aqui E uma aqui Que vai cair esse material Sub-10 Aqui Sub-10 também Só que aqui é o seguinte É... Pra evitar um problema aqui A gente deixa o duplicante fazer a entrega E depois faz ele andar pro meio Ó Tá vendo? Ele fez a entrega e saiu Tem que ficar de olho Porque senão ele vai zoar o airlock Ó Então Ir para cá Aí Senão ele zoou o airlock Ó O chumbo também Ir para cá O Mauro Saiu Beleza Pode sair daí Chumbo Você tá... Você vai fazer caquinha aí chumbo Ir para cá Pra não zoar o airlock Se deixar o duplicante em cima do airlock Tá Ele vai fazer cagada Certo E certo Ok O airlock tá feito Tá Vamos puxar aqui uma energia Pra cá Pra essa bomba Eu já puxei esse fio aqui Puts Pior que tá tão ruim aqui né Mas ele pode ligar Os pequenos aqui ó Pode ligar os dois pequenos E liga aqui né Gasta só 60 Então Solta a pausa E vai E aí Tubulação Ele vai tirar esse material Pra onde agora hein mano Pra onde é que eu vou tirar Que a pressão vai permitir tirar né Acho que o melhor lugar é aqui ó Porque aqui tem um Vai rolar o glitchzinho aqui né E aqui a pressão tá baixa Eu podia trazer pra cá direto na verdade Então Espeta ele aqui Ó Que sacanagem Aí puxa pra cá E coloca aqui Saída aqui Não esquece a ponte E sub 10 aqui em tudo Ó Se o duplicante parar em cima do airlock Já sabe né Ó A Persephone saiu Beleza O Mauro saiu também Tá É importante É Fechar uma das portas Pra os duplicantes não ficarem passando De um lado pro outro aqui mais Então uma delas já tá proibida Aqui ó A pressão tá baixa aqui Então Vai conseguir puxar tudo Rapidamente Isso aqui vai ficar no vácuo Baixando Baixando Microgramas Isso é muito rápido Isso aqui fica no vácuo Porque o espaço é confinado Pequenininho o espaço Então Não tem erro Pronto Tá no vácuo aqui Agora eu desconstruo a bomba Proíbo agora a passagem dos duplicantes Pros dois lados Nenhuma das portas agora Os duplicantes não conseguem mais passar Agora eu posso fazer a limpeza Fazer o toalete aqui né Eles não vão entrar lá Está no vácuo Então eu vou colocar aqui Dois armazenadores Quanto eu tenho de barrela disponível Deixa eu ver aqui Ver todos Barrela Duas toneladas Beleza Então eu vou pegar Cada um desses caras aqui E vou colocar aqui Vai 100 quilos De barrela Sub-10 Cadê minério consumível Barrela Aqui E aqui Não vai ter como Soltar tudo isso de barrela aqui Mas já vai deixar Uma atmosfera de cloro Olha lá Está vendo Beleza Só desconstruir esses dois caras aqui Ou deixar aqui Mas pode desconstruir Olha lá A quantidade de cloro aumentando Bem devagarzinho E agora sim A gente faz o processo aqui De ligar O resfriador aquático de volta Já está tudo certo aqui dentro Vamos fechar essa área Mandar construir aqui esse bloco Esse cara aqui Eu não preciso mais dele Espero que eu nunca mais Precise abrir isso aqui de novo Mas também se eu precisar abrir Eu vou estar de trás até lá né Então Ok 23 graus E agora aqui a gente inverte Já tem hidrogênio Ih rapaz Está difícil esse hidrogênio Mas devagarzinho ele chega lá Já temos aonde estocar Nossa comida Está faltando uma bolha aqui Está faltando uma bolha A gente pode baixar Para menos 23 vai Espero que não quebre ali Porque o etanol Tem que tomar cuidado né Que o etanol ele Não aguenta tanto Assim não Ele vai a menos 114 Hum O que eu estou confundindo Ah está certo É por isso que eu escolhi etanol Porque ele vai até Temperaturas baixíssimas Só que a gente não pode baixar muito Por causa do airlock Esse é o detalhe O petróleo bruto aqui Esse é o problema Ele só vai até menos 40 Tá É o petróleo bruto Que é o problema Então a gente manter Essa atmosfera aqui Bem gelada Só limpar tudo Ah tirei a barrela Cancela Tirei a barrela 158 gramas de cloro Tá bom O importante é o ambiente Estar bem gelado Isso que é importante Perfeito Já temos a nossa geladeira pronta Deixa eu dar a diminuída Na velocidade Ok Todo o processo de desenvolvimento Foi feito em tempo real Né Teve os cortes aí É claro do vídeo né Mas Foi desenvolvido aqui Durante o episódio Né Eu não tinha essa ideia Antes na cabeça Né Tanto é que A ideia da sauna Veio De última hora Poderia talvez ser Talvez fosse melhor Se fosse A A banheira Pode ser Né E agora pra eu continuar Esquentando essa água aqui Até o ponto de Dessa bomba aqui Conseguir puxar O Não vai dar certo Mano Vai quebrar Vai quebrar Eu devia ter colocado Um sensor de temperatura aqui Pra só Essa bomba só ligar Quando ficar acima De sei lá De 120 graus Aqui dentro Vacilei Vou ter que abrir isso aqui No próximo episódio eu abro Beleza Finalizar esse episódio por aqui Hidrogênio ali Aos trancos e barrancos Mas tá acima de 500 gramas aqui Então beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau, tchau.